Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, mais uma novidade, lançamento o Banco Inter não para, né? Aqui no canal, praticamente todos os dias, temos novidade sobre o Banco Inter agora mais uma novidade do Banco Inter sobre comprar e ganhar cashback com o seu cartão débito-crédito, como é que é? Se eu não tenho crédito, eu vou ganhar cashback também? Nova funcionalidade do Banco Inter é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenio Bordo, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito Alta Renda com o nosso querido amigo Leandro Vieira Eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito, melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos E hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília O cartão Dux está entre os 10 melhores cartões do mundo É isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só têm a ganhar Um grande abraço, fiquem com Deus Gente, o Banco Inter lança uma nova funcionalidade junto a sua conta digital junto aos cartões do Banco Inter onde você poderá fazer operações junto ao shopping do Banco Inter poder comprar ali e ganhar cashback no débito que se transforma em crédito Pois é, desta forma que você ouviu Utilizar a função crédito junto a um cartão de débito Banco Inter e vai ganhar cashback No Gold 0.25, no Platinum 0.50, no Black 1% e no Black Win 1,25 Mesmo que você não tenha um limite pré-aprovado você vai poder comprar usando o saldo da sua conta e ativando a função crédito junto à sua conta o aplicativo do Super App do Banco Inter O nome da função é Crédito Debitado na Hora Isso quer dizer que os seus cartões que não têm saldo você ativa a função e você vai poder comprar no shopping do Banco Inter pagar à vista de desconto do saldo da sua conta e você ganha cashback como vem sendo feito pelo Banco Inter E se a versão do cartão é Gold 0.25 Se é Platinum 0.50 Se é Black 1% E se é o Black Win 1,25% Mais ou menos funciona assim O Banco Inter te libera aí uma chave você vai ativar essa chave para uso do crédito com desconto na hora da sua conta corrente E aí você pode desativar essa chave e ativar essa chave quantas vezes você quiser Então isso quer dizer que se eu não tenho saldo nos meus cartões do Banco Inter e eu quero fazer uma compra no shopping do Super App do Banco Inter eu também vou ganhar cashback bastando eu ativar a chave ou desativando a chave Lembrando que se você for comprar no crédito com o saldo do cartão do Banco Inter a chave precisa estar desativada No entanto, se você quiser que desconte do saldo da sua conta corrente no débito então você precisa ativar a chave novamente E caso queira voltar para o crédito do seu cartão desativa a chave novamente e eu vou mostrar para vocês usando essa chave e mostrando para vocês aqui no canal Agora vamos entender que você vai numa loja Você vai numa loja querer comprar com o cartão do Banco Inter e não tem saldo no cartão de crédito Pois é, o seu cartão de crédito do Banco Inter está sem saldo mas você quer ganhar cashback comprando e poder aí usufruir dos benefícios que o Banco Inter te dá Pois bem, você pode fazer isso também Se você usar o cartão de crédito do Banco Inter utilizando a chave, você vai lá, ativa a chave e quando for pagar no cartão você vai falar para o atendente que você vai usar a modalidade de crédito à vista 30 dias direto ou seja, você vai utilizar a função crédito do cartão Então ativa a função crédito vai pagar com o cartão utilizando o crédito à vista dessa forma você vai ganhar cashback dependendo da parceria com o banco e a loja Para você encontrar a chave e ativar a chave do Banco Inter é muito fácil Vai na aba cartões do Banco Inter Vai na opção configurações Selecionar a opção do cartão Desça então essa barra de rolagem e você vê lá no finalzinho que vai ser a opção então crédito debitado na hora Está vendo aí? Então eu deixo sempre as funções habilitadas e desabilitadas do cartão e na última opção você vai encontrar crédito debitado na hora Chegando aqui gente você está vendo aí que eu mantive o meu cartão ativo para compras por aproximação compras virtuais nacionais ativo desabilitado internacional por tarja desabilitado compras virtuais internacionais desabilitado autenticação Samsung Pay e autenticação pelo Google Pay é habilitado e crédito debitado na hora eu vou fazer agora com vocês pronto crédito debitado na hora ativado todas as compras no crédito física ou online serão cobrados direto na conta corrente isso inclui também suas compras recorrentes como assinaturas no Netflix Spotify entre outros serviços é só escolher o crédito à vista ao finalizar a compra usando esta função você tem cashback direto na sua conta é só aguardar pronto cliquei em entendi agora eu quero voltar a função de novo como estava usando o cartão de crédito porque eu tenho limite no meu cartão eu vou aplicar aqui então e desabilitar a função crédito debitado na hora desabilitado então crédito debitado na hora desativado você pode ativar essa função novamente a qualquer momento para voltar a fazer compras no crédito à vista cobradas direto na sua conta corrente com cashback pronto feito isso então eu tenho a função do meu cartão habilitado para fazer o crédito debitado na minha conta corrente direto como se fosse um crédito ou eu posso voltar para a função do crédito com o saldo do meu cartão com os limites que eu tenho no meu cartão de crédito essa função gente ela vai ajudar muitas pessoas que não tem limite suficiente no cartão e gostaria de comprar aquele produto e não poderia comprar porque o Banco Inter não dava outra opção agora no débito você pode comprar na loja no shopping do Banco Inter ou ainda em lojas físicas habilitando a função crédito debitado na hora e assim você também vai ganhar cashback com as promoções que o Banco Inter desenvolveu junto ao seu superéptico com essa novidade o Banco Inter sai na frente mais uma vez lançando essa novidade do crédito debitado na hora junto aos seus cartões Gold, Platinum e Black lembrando que para cada cartão existe um percentual de cashback no Gold 0,25 no Platinum 0,50 no Black 1% e o Black Win 1,25 pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui do Banco Inter no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Ailton Pereira um grande abraço Rogério Barbosa um grande abraço Maurício Lemos um grande abraço Lohanie Carvalho um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fiquem com Deus